Um programa trata da leitura, do resgate histórico, das artes plásticas e também da educação ambiental. É o programa Cerrado e Letras, que está sendo lançado para beneficiar cerca de 10 mil alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas. Para saber mais sobre o assunto, nossa equipe de reportagem conversou com a coordenadora do projeto. Cerrado e Letras é um trabalho que eu já faço há 12 anos na minha fazenda, recebendo escolas de ensino fundamental e médio. Esse trabalho começa com a leitura de um texto literário, de um livro meu, e depois ele se reparte em várias atividades, de leitura, de resgate de memória, de pesquisa de glossário, de entrevista com pessoas da zona rural, visita ao distrito rural de Miraporanga. Enfim, é um trabalho de pertencimento. A criança de Uberlândia vai saber, a partir da participação nesse trabalho, que ela é serradiana e que ela é responsável por esse espaço geográfico maravilhoso e que isso tem uma história linda da qual ela pode se orgulhar. Nós estamos mergulhando em raízes da região. Esse é um projeto que contempla todos os alunos do oitavo ano. Ele é só para alunos do oitavo ano do ensino fundamental e nós vamos beneficiar 10 mil estudantes ao longo de cinco anos. É um trabalho semestral. A escola vai ler com os meninos, vai levá-los à fazenda, vamos à Miraporanga, vamos conhecer e trabalhar rejeitos do cerrado, de flora e fauna. Eles vão conviver, vão ver o desenvolvimento sustentável, a história da região, a história pastoril e acho que Uberlândia ganha muito com isso aí. Agora é um trabalho formatado e ele é multidisciplinar. A escola que participar, que quiser participar, ela vai ter que se comprometer com o corpo docente na totalidade. Professores de ciências, de geografia, de história, de matemática, de filosofia, cantineiras, todo mundo envolvido para que o trabalho tenha pleno êxito. É importantíssimo porque nós vamos documentar para fazer história, para eu passar e alguém me sucederá. É a primeira vez que Uberlândia vai conhecer, assim, de uma maneira institucional esse trabalho. A minha presença na Câmara é isso. Eu já fui vereadora, tenho maior interesse, maior respeito pelo trabalho da Câmara e aqui é um ponto de discussão das boas ideias para Uberlândia. Essa é uma delas. Eu espero que as escolas se inscrevam, que elas trabalhem com muito afinco e que seus alunos lucrem muito, assim, naquilo que é a formação da cidadania, da conscientização. Porque o planeta está precisando muito desses cidadãos preparados, capazes de conviver em harmonia com o ecossistema. O projeto deverá ser implantado em Uberlândia no próximo mês de agosto e visa contemplar todos os alunos do ensino fundamental da cidade. O projeto deverá ser desenvolvido até o ano de 2015.